Maravilhoso, né? Deus é tão fiel conosco, a nossa família, a nossa casa. As meninas, as adoradoras da casa do Senhor, chamando a presença dEle o tempo todo. Senhor, mais uma vez, renova-me. Senhor, mais uma vez, traz o seu fogo aqui. Aleluia. Vamos louvar mais um pedaço, mais um pouquinho só de eu navegarei. Assim é a vontade do seu jeito. Conforme você sentir o seu coração, é porque eu preciso de Jesus, então venha buscá-lo. Se eu necessito, se eu preciso, eu faço diferente. Senhor Jesus, ensina-me a te adorar. Ensina-me, Pai, a te buscar. Eu navegarei. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Amor, eu sinto a sua glória aqui. Eu adorarei. Aleluia. Aleluia. Te adorarei. Aleluia. 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 Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Que é isso, me. Que é isso, me. Que é isso, me. Que é isso, me de novo. Espírito. 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 Ele é santo. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, que desce como um fogo, desce como um fogo, e vai então o rei depois. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que desce como um fogo, e vai então o rei depois. Glória a Jesus, pela presença que invade os nossos corações, Ele toda diferente, Ele quer que vá, Ele te aceite como aceite de novo, aceite que desce do céu, para te limpar por infinidade, renova, 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 Ele é Senhor. Rime, meu Deus, um coração puro, renova, meu Pai, renova, amada, igreja, Senhor. Precisamos do teu renoque Tome as águas Movimenta os teus Movimenta, movimenta, movimenta Aquele deslocar Água que purifica Água que limpa Ele é o meu espírito Atrasa a cor E acha o renoque doce E acha o que é o mistério aqui E é o nosso sete O interagir É tudo para Ele A glória dEle A glória dEle A glória dEle A glória dEle Aleluia Glória, glória Aleluia 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 Ei povo corajoso A glória dEle A glória dEle Palavra, a glória dEle É um conjunto Anda lado a lado Tem que meditar na palavra dia e noite Tem que orar Tem que consagrar Tem que consagrar Tem que falar com o papai na madrugada A glória dEle A glória dEle A glória dEle A glória dEle A socorrer A glória dEle 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 Não vai parar Não vai desistir Não vai retroceder Não vai, não vai, não vai A ordem é pra dançar A ordem é pra dançar A ordem é pra dançar A ordem é a ordem de Deus Nossa senhora Nossa filha A ordem é a ordem de Deus A ordem é pra dançar Pra não voltar A ordem é pra dançar Masce, 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 masce Masce na presença da pãe Na presença de papai Na presença de papai Ele vai dar dança Na bandeira de Vitória Ele é Espírito Santo Que desce como fogo Tem um toque diferente Está alertando o povo Povo amado e muito querido, né? É o povo do Senhor O Senhor fala, é pra avançar Nada de temer com aquilo que eu entreguei em suas mãos Nada de parar Com aquilo que eu confiei nas suas mãos Eu sou Deus e estou contigo a todo tempo Promessa maior igual a essa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor E aquele que ainda não encontra toda a tua família Continue a lutar De joelho dobrado a orar Perceberem na oração Não desista de orar Não desista de clamar Jesus vai lá Jesus vai lá Jesus vai lá na minha casa Passa lá em casa Passa lá em casa Jesus vai na minha casa Jesus e cura toda a minha família Cura a minha casa Passa lá em casa Passa Jesus 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 Passa Levanta as tuas mãos aí Fica à vontade pra aclamar Pra mais do céu Você está movimentando as águas aqui neste lugar Deus está fazendo algo diferente Não é por mim Não é porque eu vi não Não é porque Júlia levantou o teu pão É tudo pra igreja Ele está tudo das mulheres Não É porque o pão e o céu É porque Deus quer fazer mais Mais Levando as tuas mãos e diga Senhor Passa aí em casa Jesus Visita a minha casa E faça morada Fica à vontade É recuperar naquele lugar É aquele que está alfaçando Passa lá em casa Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao rei dos reis Glória ao Senhor Glória a Deus Ele é galatua a dor Ele é provedor Digno de fazer coisas que a gente nem imagina Vai muito além do que pedimos Vai além Vai além Passa lá em casa Jesus Passa Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura a família Traz vida Traz vida Traz vida Traz vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura A casa é tua É tua É dele Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe com a estrutura A casa é tua Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe com a estrutura A casa é tua É tua É tua Passa lá em casa Pode fazer morada Passa lá em casa Como forma de oração Senhor Pode fazer morada Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe com a estrutura A casa é tua É tua Passa lá em casa Passa lá em casa Passa lá em casa Vai na minha casa Jesus Mexe com a estrutura A casa é tua É tua Vai na minha casa Pode fazer morada Eu já vou entregar a sua oportunidade Passa lá em casa 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 Passa lá em casa